Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aqui um bolo de puba. Vocês conhecem bolo de puba? Pois é, eu vou ensinar vocês a fazer um bolo aqui, que essa receita foi a minha prima que me deu, minha prima Tereza. Muito obrigada pela receita, viu minha prima? Eu gosto muito de bolo de puba, que em casa a gente faz de vez em quando. Então, se você conhece também, se você já fez, se você faz, deixa aí nos comentários, tá bom? Pra mim, se você quiser deixar o jeito que você faz, pra mim ficar sabendo também. Deixa já o seu like, tá? Deixa o seu like. Você que é novo no canal, seja bem-vindo, já se inscreva no canal pra estar ajudando, tá bom? E vocês que já são inscritos, muito obrigada, que o seu Jesus possa abençoar a vida de vocês. Então, vamos lá para a receita. Eu tenho aqui, eu já coloquei algumas coisas pra adiantar o vídeo, eu tenho aqui 2 litros de puba, tá bom? 2 litros de puba. O que que eu vou fazer agora? Gente, olha só, tô aqui com a água e o açúcar, e o óleo fervendo. Vou pegar esse aqui agora e colocar lá naquela massa de puba, tá bom? Vou colocar essa água aqui, gente, ó, nessa massa pra tá escaldando ela, tá? Vou mexer aqui, ó, pra escaldar um pouco essa massa, tá? Aí eu vou deixar, gente, essa massa aqui, ó, vou mexer ela todinha e vou deixar ela descansar um pouquinho, pra amolecer um pouquinho a puba e pra esfriar também, pra gente dar continuidade no bolo, tá bom? Gente, o que que eu vou colocar aqui agora? Um pouquinho de cravo. Peguei ele, triturei ele bem pequenininho, né? Não tiver triturador, você pode colocar num paninho, bater com alguma coisa que ele fica bem quebradinho. Eu vou acrescentar aqui, tá? Gente, coloquei aqui o cravo, ó, vou estar mexendo, tá? Eu gosto de colocar o cravo porque a puba, ela tem um cheiro forte, né? Então o cravo dá-se um gostinho diferente e um cheirinho e fica muito gostoso. Vou acrescentar aqui, gente, dez ovos. Tô fazendo aqui duas medidas, tá bom? Então eu tô acrescentando dez ovos. Se você for fazer aí só um litro de puba, você coloca apenas cinco ovos. Agora você vai mexer, né? Lá o bolo, não mata. Gente, vou colocar duas colheres de manteiga, tá? Duas colheres. E agora a gente vai mexer. Não, espera aí. Não. Coloquei a margarina. Se a massa ficar um pouquinho dura, gente, você acrescenta mais ovos. Porque o ovo, ele deixa a massa mais fofinha. Então se você achar que a massa ficou dura, eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, olha só, já mexi. Quero dizer que eu acrescentei aqui, gente, ó. Olha aí a massa. Ela não fica mole, mole, tá? Ela fica assim, ó. Eu tive que acrescentar, gente, mais ovos. Porque ela ficou dura. Só com dez ovos. Então eu coloquei dezesseis ovos. E coloquei mais meia xícara de água e meia xícara de óleo. Pra ficar nesse ponto aqui. Agora, tem uma forma aqui. Untada, né? Desse tamanho. Não sei o tamanho dela, gente. Mas era aquela forma quadrada assim, né? Não é grandona, ó. Nem pequenininha. E eu vou colocar essa massa aqui dentro agora. Tá? Essa massa, gente, de uva, ela é bem pesada. Aqui, peixada, mãe. Aqui, mãe, meia o fogo. O fogo. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Luzá. O menino. O menino. O vencinho. O vencinho. Vou colocar o velho aqui na forma, ó. Vou colocar na forma. Aqui, ó. Arrumar ele. Vou arrumar ele aqui na forma, tá? Tá. Então, gente, tá aqui na forma, vou colocar no forno, já tá ligado, tá bom? É, a 200 graus. É, a 200 graus o meu aqui. E vou deixar ele no forno aí até chegar ao ponto que você pode ficar olhando. Mas ele dura em média de uma hora, uma hora e pouco no forno, tá bom? Aí, quando estiver prontinho, eu volto com vocês mostrando como que ficou o bolo de cuba. O bolo de cuba, gente, ele é pesado, sabe? Não é do levo, né? Ele é pesado. Então, eu vou contar aqui no pedaço e vou mostrar pra vocês como que é. Olha só, gente. Minha mão tá limpa, tá, gente? Olha só. Olha só. Ó, ele é pesado, uma massa pesada. Deixa eu ficar mais perto aqui, ó. Ó, ele é pesado. Tá, então, gente, essa aí foi a receitinha de hoje. Nossa dica de hoje, tá? Um bolo de cuba. Aqui, só lembrando que eu fiz duas medidas, tá? Vou estar deixando aí pra vocês, na descrição, direitinho, que foi que eu usei. Gente, eu quero aqui, nesse vídeo também, estar divulgando um canal que está começando aí agora na plataforma. Não sei se vocês já viram ele por aí. É o Haja Luz. Haja Luz, gente, é o meu esposo, tá? É o Iris. Mas o canal dele, o nome do canal dele é Haja Luz. Vou estar deixando na descrição do vídeo o link dele. Entrem lá, ajudem ele lá. Ele tem umas ideias muito bacanas lá, tá bom? Então, entrem lá pra vocês conhecerem o trabalho dele, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.